1º Pedro, capítulo 1. Ação de graças pela esperança da salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo, inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça, que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Música 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 Música